O eleitor que necessita de algum serviço do cartório eleitoral agora conta com mais uma ferramenta para agilizar os procedimentos, o agendamento, que pode ser feito através do site ou por telefone, sem precisar aguardar na fila para isso. Mônica, o cartório eleitoral está trabalhando também com o sistema de agendamento de serviços. Como é que funciona e como o cidadão pode agendar? Sim, Sérgio. Tendo em vista que estamos diante de um ano não eleitoral, o cartório eleitoral está trabalhando regularmente na regularização dos títulos de quem deixou de votar na última eleição e nas demais, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Nós estamos trabalhando agora em regime de agendamento em todos os cartórios eleitorais do Estado. Ou seja, o eleitor pode entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral e marcar o seu agendamento de atendimento. Gostaria de lembrar a todos que marcar o agendamento é interessante, tendo em vista que, embora em Monte Carmela a nossa biometria não seja obrigatória e o trabalho no cartório ainda está tranquilo, mas o eleitor garante o seu atendimento no horário, tendo em vista que o cartório eleitoral está com um quadro deficitário de servidores. Esse agendamento, ele é realizado somente pelo site ou tem algum outro meio também? Não, o eleitor pode agendar o seu atendimento no cartório, tanto pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, quanto pelo disque eleitor, sob o número 148. E outra questão também é a biometria. Aqui em Monte Carmelo já é obrigatório? Então, a biometria nossa continua sendo ordinária, ou seja, faz quem quer. A nossa biometria não é obrigatória ainda. Ao que tudo indica, as eleições de 2020, as eleições municipais, será mista também. Terá biometria e aqueles eleitores que não fizeram vão votar normalmente. Nós estamos aguardando aí decisões do Tribunal Regional Eleitoral, mas por enquanto, em Monte Carmelo, a biometria não é obrigatória. Mas mesmo assim as pessoas podem vir fazer o cadastro biométrico? Sim, aqueles eleitores que já quiserem deixar adiantado o seu trabalho biométrico, pode vir no cartório eleitoral munido de identidade, CPF e comprovante de residência. De posse desses documentos, o eleitor vai fazer a revisão biométrica e já cadastrar o seu título de acordo com a identificação biométrica. Agora, qual que é a importância também da biometria para o decorrer das eleições? A biometria traz mais segurança na identificação do eleitor. Então, quando nós estivermos diante de um quadro 100% biométrico no Brasil, a gente pode garantir uma maior segurança na identificação daquele que vai votar. Além disso, essa revisão dos dados do eleitor atualiza os bancos de dados do Tribunal Superior Eleitoral e isso facilita a localização, bem como a identificação de qualquer fraude que possa ocorrer na eleição. Então, na verdade, a biometria é um trabalho de segurança e transparência das eleições.